Música Pessoal, boa noite, de alegria enorme estar aqui no dia de hoje iniciando a nossa campanha eleitoral, inaugurando o nosso comitê central aqui em Maceió. E a você Marcos que está com o nosso coordenador, eu muito obrigado. Em seu nome eu cumprimento todos que estão participando da campanha, que se mobilizaram, que se organizaram, que trabalharam para esse comitê tá lindo. O comitê tá lindo, vai passar uma energia bacana para a sociedade alagoana. Vamos convidar todos para vir aqui, para nós conversarmos, para passarmos as nossas propostas, o que nós estamos fazendo, o que nós fizemos e o que nós pretendemos fazer para os próximos quatro anos. Aqui nós temos tantas amigas e amigos, que eu fiquei feliz da vida em vermos aqui. E minha gente, nós só estamos aqui hoje, Silvana, nessa condição, porque nós contamos com vocês. Lá na pré-campanha, ainda quando eu não era governador, depois contamos com vocês, quando eu virei governador, para dar continuidade ao belo trabalho realizado pelo Renan Filho, nosso futuro senador. E é isso que nos está dando a poluição, que está liderando, Kátia, nas pesquisas e com muitas chances de ganhar no primeiro turno as eleições. Olha, nós temos, no cada minuto, a pesquisa foi grata, a gente com 34%. E o segundo colocado, Rafael, com 23%, quando a gente coloca o apoio do melhor governador da história do Brasil, aí eu vou para 46%. Vou para 46%, que é verdadeiramente um apoio. Porque a gente, como ele disse aqui, a gente tem uma amizade, uma conexão, o Jorgio, ao longo de muitos e muitos anos. A gente tem essa relação próxima, eu tenho um carinho enorme por ele, e eu tenho certeza absoluta com ele também. Tenho um enorme carinho por mim, e nós vamos juntos, Ronaldo, fazer um grande trabalho. É uma honra pelo Ronaldo Lessa, como vice-governador nessa chácula. Ronaldo é do nosso campo, do campo popular, é progressista, defende o servidor público, defende a agricultura familiar, o homem no campo, defende as minorias, a diversidade, defende o cidadão, defende o cidadão, defende o direito de ser feliz. É essa, Cátia, a razão da vida, da liberdade e do fortalecimento da democracia. Aí, às vezes, chega alguém para me perguntar, o Ronaldo veio? É lógico, porque o Ronaldo é daqui. Ronaldo é daqui, e nós estamos felizes na vida. Hoje, nós acordamos em cedinho, eu e o Ronaldo, já visitamos umas empresas lá em Arapiraca, depois tivemos uma reunião, que eu fiquei super feliz. Nós tivemos hoje com os quatro reitores, Renato, o secuê do IFAO, o Carlos Guedes, também tivemos com o Tuiolo da UFAO, os nossos reitores das universidades estaduais, o nosso querido Henrique da Ucizal, e o da Uneal, o nosso querido Odilu. A gente queria fazer uma reunião de trabalho, para saber quais eram as prioridades, para nós fortalecermos o ensino superior público, aqui em Alagoas. E foi uma reunião só com eles, quando nós chegamos lá. Eles tinham mobilizado todas as lideranças que promovem ensino de qualidade, no nível superior de Miguel Caneiros, aqui em Alagoas. com um debate de altíssimo nível, com pessoas com espírito público, pessoas competentes, pessoas testadas, sérias. E eu saí daquela reunião com a certeza absoluta, que as melhores pessoas, que as pessoas com os melhores propósitos, com as melhores intenções, com as melhores condições de promover grandes projetos, está aqui ao nosso lado. Porque eu creio, professor Alagoas, que esse grupo político, que está aqui hoje, representado pelo vice-governador Oraldo Leste, pelo senador Renan Calheiros e pelo governador Paulo, que são, é que esse grupo político tem as melhores condições de desenvolver um grande trabalho aqui em Alagoas. Isso porque já foi feito. Quantas pessoas tem aqui, que vêm desde o início da gestão do Renan, ajudando Alagoas, outros entraram mais adiante, outros vieram comigo, mas todos incluídos de um único propósito, que é promover o bem comum, que é levar bons serviços, que é pegar nos serviços, para verdadeiramente pegar bons resultados. E eu estou muito feliz e confiante, porque eu sei que nós vamos levar uma grande mensagem para os alagoanos, e quando os alagoanos nos conhecerem com mais profundidade, nós vamos ganhar essas eleições no dia 2 de outubro. E eu digo assim que eu sou um homem, um cidadão que tem uma sorte danada. Tenho mesmo. Porque, olha, eu vou ser governador novamente, Patrícia, e vou contar com o senador Renan Filho do Senado. E ainda vou contar com o ex-presidente Lula, na presidência da Lula. Já na Lula, em 2015, Elton não tinha nenhuma capacidade de investimento, Júlio Silva e Cícero, não tinha nenhuma capacidade de investimento. Aí nós passamos pelo impeachment da Dilma, depois por duas tentativas de impeachment do presidente Michel Temer, pandemia e Alagoas cresceu nessa velocidade. Agora a gente suscete o Renan e o Estado com outras condições. E além disso, nós vamos ter um ambiente político muito melhor para promover mais mudanças que tenham a condição de melhorar a vida das pessoas. Eu tenho andado pra caramba, e lógico que quando a gente anda, vê coisas boas e vê também muita dificuldade. Então ainda tem muito para ser feito. Foi feito muito, mas ainda tem muitos caminhos que nós temos que percorrer para diminuir a desigualdade social que é histórica aqui em Alagoas. E a gente só diminui se nós formos unidos no mesmo próximo e fazermos o que é correto. E eu só vou conseguir fazer isso se eu contar com cada um de vocês. Não só agora na eleição, agora é um passo importante, que é o que vai nos dar a legitimidade para administrar o Estado por mais quatro anos. Mas mais na frente, cada um de vocês, assumindo o espaço no governo, uma missão no governo, tem que se dedicar com o mesmo entusiasmo, com a mesma garra, que vão se dedicar agora no período eleitoral. Porque eu, como alagoano, não quero que Alagoas ande para trás e quero que daqui a quatro anos, quando nós estivermos entregando ao próximo governador, a gente tenha o orgulho de dizer para as pessoas que nós mantivemos o Estado em altíssimo nível de governança, que o Estado dá uma posição ainda melhor, que o Estado tem um produto interno bruto ainda mais potente do que hoje, que a gente tenha uma previsão de dobrar a nossa riqueza nos próximos quatro anos. e isso está a mim e eu tenho certeza que para todos vocês será contido assim com muita alegria, muita felicidade. Quase todo mundo aqui me conhece profundamente. Eu, de vez em quando, erra a posição do microfone, ninguém escuta o que eu falo. Hoje eu estava na fábrica lá, aí eu me disse, a gente se eu estava alertando, a gente se eu microfone. E eu a gente estava aqui, a gente esquecia de todo o que eu falava abaixo. Mas vocês vão me ensinando e eu vou procurando melhorar. Então, vocês têm a certeza, quem me conhece, sabe que não faltará dedicação, empenho, não faltará a garra necessária para nós ganharmos as eleições e depois também continuar no mesmo ritmo para que Alagoas continue sendo um motivo de orgulho para todos os alagoanos. Então, minha gente, muito obrigado. Eu instauro dizendo assim, eu instauro dizendo assim, que sem vocês eu não seria nada. A verdade é essa. Eu não teria condição de fazer nada, nada mesmo, nada desde o início, porque ninguém consegue realizar sozinho, ninguém reforme sozinho, todo mundo precisa do outro e eu tenho a certeza de que a união de esforços é que vai fazer Alagoas seguindo em frente, buscando a verdadeira transformação para mudar o que é melhor do nosso país. Eu muito obrigado que, Alfreu, eu, tenho, você, desde meus vinte e poucos anos de idade, vinte e poucos anos de idade, eu, tô na vida. E quem tá comigo desde a prefeitura, hoje a Marinha é prefeita, sabe que eu sou um cara que não deixa as pessoas pra trás, eu não deixo os nossos aliados, os nossos amigos, as pessoas que vestiram a nossa camisa, não deixo não, de chego nenhum. Então vocês que estão determinados, engajados, nesse projeto, vocês têm a certeza que nós vamos estar agarrando hoje, amanhã e depois.